Infiltrações, brigas por vagas da garagem, quem nunca passou por um problema como esse no condomínio? No Rio, o Sindicato de Habitação preparou um ranking das maiores reclamações. Barulho, o campeão de reclamação entre vizinhos, é o que concluiu a pesquisa do Sindicato de Habitação do Rio. Mas no condomínio de Fábio, em Copacabana, na Zona Sul, por sorte, ninguém reclama do som alto que ele e o amigo fazem. O problema aqui está no banheiro, uma infiltração que, segundo o analista de sistemas, vem do apartamento de cima. Ficou pior de mais ou menos um ano para cá, um ano e pouco para cá. Problemas com infiltrações tem destaque no ranking de discussões entre vizinhos. Fábio sofre com isso há um ano, mas quer resolver de forma amigável. O que falta para resolver de forma amigável? Eu acho que consegui achar o proprietário, essa é a pior maneira. Até porque teve mudança agora, os locatários são outros, totalmente diferentes, nem sei quem são. Mas nem sempre é assim. Muitos casos atingem níveis extremos. Um apartamento de em cima, infiltrava no de baixo, e aí houve aquela confusão toda, um tentando acusar o outro, e eles acabaram indo para a justiça. Reclamações sobre infiltrações só aparecem na lista do Rio. O motivo, segundo o Secov, são as estruturas antigas e a marizia. Nas outras capitais brasileiras, os problemas são diferentes. Em Belo Horizonte, a maior dor de cabeça apontada por moradores de prédios são os animais de estimação. Em Brasília, os condôminos reclamam da má administração dos síndicos. Agora, se tem um problema que é unânime em todo o país, é a vaga na garagem. E isso acontece porque muita gente usa indevidamente o espaço do vizinho. Seja qual for a reclamação, em muitos casos, o que falta mesmo é um pouquinho de bom senso. A dificuldade e a falta de respeito aos direitos do seu vizinho, você saber até onde vai o seu limite, aonde começam os direitos do seu vizinho, quais são as suas obrigações para com os seus vizinhos.